Há um clamor que arde em meu coração Há um clamor que arde em meu coração Há um clamor que arde em meu coração Faça algo pela África Com teu coração na África Abre a mão para a África Ebre os olhos para a África Vamos sorrir a África S.O.S. fama África Serenantes a África Sangue igual ao teu na África Faça algo pela África Com teu coração na África Abre a mão para a África Ebre os olhos para a África Vamos sorrir a África Amor suas mãos e diga África Tentei seu Senhor Tentei seu Senhor Aplauda, 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 aplauda Tentei seu Senhor Aplauda, 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 aplauda Desespero demonstra no olhar A espera de amor A procura de luz A esperança ainda não conheceu O seu corpo não pode ajudar O socorro demora a chegar E o que vamos fazer E o que vamos fazer Sem negarmos a ver Que essa gente precisa viver Acende essa luz Acende essa luz Acende essa luz A luz é Jesus E o feio lá do céu Vai novinhar Acende essa luz Acende essa luz Acende essa luz Acende essa luz A luz é Jesus E o feio lá do céu Deus é fiel Diga nessa oeste Acende essa luz Esse oeste clama a África Semelhante Sarra a África Sangue igual a terra A África Faça algo pela África Manda o coração A África Abra a mão Para a África Pegue os olhos Para a África Vamos socorrer a África 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 Até quando? Até quando vamos nos unir Em multidões? Até quando vamos parar Para fazer eventos Para os cristãos? Até quando vamos fazer shows? Quando vamos parar Para errer os nossos olhos E ver que os campos Já estão gritos para sempre Pega a sua voz Entra a sua voz Entre nessa canção Desespero O que vamos fazer? O que vamos fazer? O que vamos fazer? Se negarmos a ver Que essa gente precisa viver Aceite esta luz 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 A luz é Jesus Que vem lá do céu Deus é fidel Acende essa luz É soleste como a África Semelhante a África Sangue igual ao Teu na África Faça algo pela África Mante o coração a África Lá na mão para a África Pegue os olhos para a África Pegue a sua voz e cante, cante, cante SOS clama a África Semelhante a África Sangue igual ao Teu na África Faça algo pela África Muita força Abre a Tua mão Perca os olhos e vende que os campos já estão verdes para a seita Aceite Aceite esta luz Aceite esta luz Aceite esta luz Aceite esta luz A luz é Jesus Que vem lá do céu Que vem lá do céu Vai dominar Aceite esta luz Aceite esta luz Você pode, você pode Pide, pide por todo mundo Aceite esta luz Aceite esta luz Que vem lá do céu Que vem lá do céu Que Deus é fiel Aceite esta luz Aceite esta luz Aceite esta luz Aceite esta luz Levante suas mãos aos céus Como sinal de luz Aceite esta luz Que vem lá do céu Que vem lá do céu Para iluminar Uma vez mais, uma vez mais Diga acenda Aceite esta luz Eiga sua voz Eiga sua voz E cante uma vez mais Diga Aceite esta luz Aceite esta luz Aceite esta luz Aceite esta luz A luz é Jesus E venha lá no céu Pra não fulminar A ceia da salvação